Salve, salve galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo no nosso canal E dessa vez estamos no... TIGRITO! Quem é o TIGRITO? Galera, o Paulão já me deu até jantar befe aqui na minha perna só porque eu tava gritando Mentira galera, não fiz isso não Agora eu vou colocar... Opa, deixa eu botar o turbo aqui Tava no sério, você vai mentir, pessoal? Eu não sou mentiroso, você que é Brincadeira Beleza? Dez rodadinhas no turbo pra atorar? Toca aqui Não tinha noção Papo Nossa, matei o pernazão, como é tão uma coceira aqui Do Xenis Claygo Beleza Tá com sono ele, Biancão Tá com soninho Ó o TIGRITO, tá ligado? Tá Agora a gente vai pra D4, lá ele, meu vez E vai rodar em qual? Trinta rodadinhas... Não, dez, dez de novo Vai, dez de novo Quando eu vou levar na trinta, na próxima Vai pegar o bonuzinho do Xenis Claygo Lembrei do Tainá Vem a cartinha Clica na telinha Vai vir Vem, Bianca, confia Vem, né? Veio Ai, não veio Calma Beleza Por enquanto, é o por enquanto Tá bonito, tá cheiroso? Não Mas vai tá Vem, garoto Sai agora, vem aqui a hora Parado pra forrar o mundo? Espero que sim Uff Bora, tira do Tuleigo Pode ligar o ar se você quiser Pode desligar? Tô frio, né? Não, só pra... Já tá bom, acho, o quarto Agora já tá pra dormir gostoso Com buquinha, Bianca Que com buquinha, Palão? Ah, não pegou, não Palão, que com buquinha A Shelds Claybo Shelds Claybo Mano, o que que você ficou com esse nome agora? É porque você ficou falando toda hora Agora não sai Calma, tem que ser assim, ó Calma, porque agora eu mudei pro Turbo Quebrou Bora, Tigrinho Tá mais, tá together? Vamos ver como é que tá mais, ó Por que ele tá falando assim? Eu vou enganar os tontos aqui Aí, ó Hum, sei não, hein Shelds Claybo Shelds Claybo Bora, Tigrinho Solta a cartinha, vai Me tirou, safado Vai que tá a mãozinha, Palma? Tá peidando? Não, tá com dó Ele escreve, tá comendo tudo ele Vambora Aí, vamos lá pro... Calma Eita Opa Peraí que eu criei duas ligas Igual o segredinho Aí, vai, Shelds Claybo Ó, deixa É o seguinte A gente vai agora andar de... 12 mais 12, 18 Vai Tá, vai, pode ser andar de 12 Vai Devolveu Mentira Clica na tela Clica na tela, vai Vai, Shelds Claybo Vai, Shelds Claybo Só que quando ele faz isso, ele manda De novo Sim, ele vai mandar Talvez não era de 15? De 3 Talvez seja de 8 8 mais 8? 18 Clica tá concentrada Concentrada, galera A Shelds Claybo Ah, com um pouquinho Ele ficou com esses negócios, velho, na cabeça Você que fala umas coisas aleatórias Fica na mente do Paulão 2 4 18 E 3 Ele precisa mandar cartinha Vermelho Ah, peraí aqui Vai Vem, garoto Vem, garoto Ah, é aqui Ou é aqui Ou aqui Ou é aqui Tinha 3 chances Não veio nenhuma Vai até 900 só A gente ir lá pro coelho Já caiu muito Tomara que ele manda cartinha Tomara Vai, garoto Nossa, boa Devolveu 3 rodadas Ufa Tem um chão ainda Isso Ai Não tem vitórias antes Eu achei que ia no sapato Ou com o boquinho Era um dos dois Estava legal É isso, Paulo Não vai vir não Nossa, se completar essa Ia ser mais de 2 mil, eu acho E no esqueleto É isso, né Nossa, voltou pra mil? Aham Menos mal Vamos no coelhito Às vezes o coelhito que tá na conique chão, né Vai saber, né, Paulão Vai saber, né, genoesqueletos Que doente, mano Ah Esperar um pouquinho Que eu tenho dois vídeos pano Aí ele fica mais lento Beleza, senhores de Nescleibs? Beleza Nescleibs Eu te amo, tá, Junaescleibs? Tá falando sério? Que? Tá falando declaração de amor no meio Não tô Não, Junaescleibs Beleza Ah, Junaescleibs não é eu Entendi Poxa, como assim? Junaescleibs não é eu? Não, você é Junaescleibs Brincadeira você sim, chefe Se ele completar aquele Aquele Biro-Biro ali Eu já vou aumentar Qualquer Biro-Biro que eu quero ele completar Na verdade ele devia ter puxado na de 30 Na de 30 ele gosta mais de conectar Quando puxa 30 rodadas Fica vendo Fica vendo Fica vendo Olha, ele tá vindo Tá, tá vindo aí, ó Ó, calma lá Sim Um peidou, mano Olha, ele tá vindo, Bianca Fica até com força, galera O quê? Depois de soltar o peido O peido, mano Foi a cadeira Mentira Vai meter essa de novo Veio Veio Pausa Nossa, que dor de bosta Bianca do céu Bora, garoto Toma 100 conto, quase 85 Beleza Ai, faltou um 150 Belezinha Só não Vai ter que nascer o salvador Boa 240 Mais um pra finalizar Mano, 200 240 E na de 5 E agora? Agora eu vou no redondo De Chines Cleibes Vai que eu pego mais um Vai na mesma? Não, você não tá na mesma Não, eu tô na de 2,50 Tô Tô com um sono que eu tô até sonhando O sonho está aí Basta você querer pegá-lo Tô com um sono que eu tô aqui Ela tá, ela vai dormir com nós hoje Veio outro Não veio não Bianca, a Chines Cleibes não tá vendo as nuvens, hein Beleza Ah, vou terminar, vai Beleza Falei que ia ter o redondo Vou até o redondo agora, vai Fora, Chines Cleibes Juniors Cleibão Galerinha, não se esqueçam de deixar o like É só clicar nesse joinha Tamo nice, tamo together Tamo bonito, tamo cheiroso Por favor Beleza Fui de fujas aqui E agora, né, vai pro Juniors Cleibes Foram? Foram Pra finalizar o vídeo com o lindo maravilhoso Ali, ó, já passou Beleza, Juniors Cleibes Carrega aí, Jubileu Tá difícil, meu amigo Ah, porque o wi-fi também é meio longe, né Ah, entendi É você que é meio longe Olha o cabelo Você é meio fora da casinha? Eu sou porque é algum problema Juniors Cleibes Todos Todos Respeito pro aluno da conexão, Juniors Cleibes No 750 A última vez foi porra Será que dessa vez vai ser de novo? Tá lindo É só conectar Boa Hoje o tourão vai tá lindo Vai até um K nele Não vou insistir muito, não Só nem vou na de 10 Vai ser só na de 5 Pra ele vir lá conectar Boa, garoto Opa Tá cheiroso, tá bonito Tá bonito, cheiroso Ele aqui é na de 5, não aguento Quando ele começa a conectar assim Ele manda o Juniors Cleibes É na de 15 que você tá Essa que eu quero forrar Meu Eu amo Beleza Uh, você pega aquela com o boquinho gostoso Boa Boa Sem conta O Juniors Cleibes O Juniors Cleibes Ele não ia mandar Ele já tinha mandado E agora? O Juniors Vou ver só se ele vai soltar Tá bom Tá, olha O Corvo, viu? Você achou? Mano, eu vou tentar mais uma Vai que eu pego o bônus Vou até Missa aí, Bianca Vai que ele solta É, vai que ele solta o bonuzinho O Paola Fora, bônusão Fora, Juniors Cleibes Cadê? Onde estás? Ele tá vindo Só falta ele querer É isso Juniors Cleibes Passou do redondo Ai, eu achei que tava Que faltava uma ainda Desculpa Beleza, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado O Paola não passou do redondo dele Ah, ele Ficamos negativos Mas é importante trazer o conteúdo pra vocês Tamo bonito, tamo? Tamo cheiroso Quer dizer, o Paola não, no entanto, né, galera Caso bufa Mas tudo bem Tamo junto Acontece, né Talvez ele não tenha um pouco de pregas Mas tudo bem, galera Ah, lá, lá Então é isso, galera Beijão Até o próximo vídeo Tchau, tchau Acho que eu tô com um pouco de sono Tão um pouco